Informações retiradas do site da revista Veja do blog do Felipe Moura Brasil. Parlamentares dos partidos que votaram de madrugada a favor da fraude fiscal, PLN 36, da presidente Dilma, do Partido dos Trabalhadores PT. Em outras palavras, o PLN 36 libera a gastança e joga no lixo a lei de responsabilidade fiscal, que colocou travas no endividamento público e representou uma grande conquista da sociedade brasileira. Os seguintes deputados que receberam R$ 748 mil, em dezembro de 2014. Partido, PMDB, Partido do Movimento Democrático do Brasil. Nome, Partido PMDB, Estados, Votação, Recebimentos do Natalão. Akira Otsubo, do PMDB, do Estado do Mato Grosso do Sul, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Alberto Filho, do PMDB, do Estado do Maranhão, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Alexandre Santos, do PMDB, do Estado do Rio de Janeiro, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Andrés Acharou, do PMDB, do Estado do Paraná, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Camilo Cola, do PMDB, do Estado do Espírito Santo, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Carlos Bezerra, do PMDB, do Estado do Mato Grosso, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Celso Maldaner, do PMDB, do Estado de Santa Catarina, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Edinho Araújo, do PMDB, do Estado de São Paulo, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Edio Lopes, do PMDB, do Estado de Roraima, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Eduardo Cunha, do PMDB, do Estado do Rio de Janeiro, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Fabio Reis, do PMDB, do Estado de Sergipe, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Flaviano Melo, do PMDB, do Estado do Acre, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Geraldo Rezende, do PMDB, do Estado do Mato Grosso do Sul, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Henrique Eduardo Alves, do PMDB, do Estado do Rio Grande do Norte, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Hermes Parcianelo, do PMDB, do Estado do Paraná, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Hugo Mota, do PMDB, do Estado da Paraíba, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. João Magalhães, do PMDB, do Estado de Minas Gerais, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. José Priante, do PMDB, do Estado do Paraná, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Júnior Coimbra, do PMDB, do Estado do Tocantins, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Leandro Vilela, do PMDB, do Estado de Goiás, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Leonardo Pixiovni, do PMDB, do Estado do Rio de Janeiro, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Leonardo Quintão, do PMDB, do Estado de Minas Gerais, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Manoel Júnior, do PMDB, do Estado da Paraíba, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Marcelo Castro, do PMDB, do Estado de Piauí, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Marinha Raup, do PMDB, do Estado de Rondônia, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Mário Feitosa, do PMDB, do Estado do Ceará, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Osmar Serraglio, do PMDB, do Estado do Paraná, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Pedro Chaves, do PMDB, do Estado de Goiás, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Pedro Paulo, do PMDB, do Estado do Rio de Janeiro, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Professor Sétimo, do PMDB, do Estado do Maranhão, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Renan Filho, do PMDB, do Estado de Alagoas, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Rogério Peninha Mendonça, do PMDB, do Estado de Santa Catarina, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Ronaldo Benedetti, do PMDB, do Estado de Santa Catarina, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Rose de Freitas, do PMDB, do Estado de Espírito Santo, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Saraiva Felipe, do PMDB, do Estado de Minas Gerais, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil. Washington Reis, do PMDB, do Estado do Rio de Janeiro, Votou Sim, Recebeu R$ 748 mil.